Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar sobre Zé Estilizado, ou como alguns de vocês conhecem, como Zé Vaqueiro Estilizado. Ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para desabafar com seus fãs e seguidores. Logo após, saem algumas notícias em que sua nova música de trabalho seria uma parceria com DJ Ives. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Pois é, rapaziada, saem algumas notícias recentemente que a nova música de trabalho de Zé Estilizado seria uma parceria com DJ Ives. Daí algumas pessoas mandaram mensagem para mim lá no meu Instagram, que é arroba emersonisley, para mim falar sobre isso aqui no canal. Daí eu falei, não, velho, eu vou esperar Zé Estilizado vir a público, falar o que foi que aconteceu e o que foi que não aconteceu. Daí, hoje, ele veio a público e falou que não, que essa música não é uma parceria com DJ Ives e que ele compôs a música sozinho. Mas para você que não está entendendo, está boiando aí no assunto, não está sabendo de nada, aguarde aí que eu vou te explicar tudo. Como vocês sabem, anteriormente aí, desde que o Piseiro começou, existiam dois Zé Vaqueiro. O Zé Vaqueiro, que é da produtora Vibe, esse que está estourado aí em todo o Brasil, e o Zé Vaqueiro Estilizado. Onde os dois viviam ali em um certo atrito. Um atrito por quê? Devido o nome. Zé Vaqueiro Estilizado, em algumas entrevistas, já deixou bem claro que ele começou a usar o Zé Vaqueiro primeiro. Já o Zé Vaqueiro da Vibe falou que ele usou primeiro. E daí ficou aquela certa treta. Porém, lá no iniciozinho, os dois tinham uma boa relação. Inclusive, tem algumas fotos, algumas fotos não, tá, gente? Eu minto. Uma foto deles juntos, tal, onde segundo o Zé Vaqueiro Estilizado, eles chegaram a conversar, etc. E alguns tempos atrás, Zé Vaqueiro usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar para todos os seus fãs, seguidores e contratantes que ele não iria mais usar o Vaqueiro. E sim, Zé Estilizado. Onde segundo mesmo, ele tinha ali, meio que fechou uma parceria com os produtores da Vibe, ali, os donos de aviões, etc. Para quê? Ele ia tirar o Vaqueiro do nome, porém, até algumas parcerias, como tipo Natan, ou era DJ Ives, alguma coisa assim. Daí, com tudo que aconteceu, o DJ Ives pediu a Zé Vaqueiro para fazer uma música e deu o tema a Zé Estilizado. Porém, na hora que eles iriam lançar a música junto ali, Zé Vaqueiro iria lançar com algum cantor da Vibe, foi lá e aconteceu isso aí, de DJ Ives ser preso por agredir sua ex-esposa. E com tudo que aconteceu, Zé Estilizado não pôde mais gravar música com ninguém lá da produtora Vibe. Mas, ressaltando, DJ Ives só deu o tema para Zé Vaqueiro compor a música. DJ Ives não tem parte nenhuma aí nessa música. Inclusive, eu vou ver o nome dessa música aqui para me mostrar para vocês, porque várias pessoas devem estar se perguntando Ah, Emerson, que música é essa? Que música que não é? É bom, gente, ver aqui. Deixa eu ver. Zé Vaqueiro Estilizado. Rapaz, é ruim quando a gente for fazer vídeos sem roteiro. Às vezes acontece isso. Então, gente, o nome da música é Memória Sexual. Uau, essa música é muito top e a música, sinceramente, ela é a cara de DJ Ives. Mas, ressaltando, essa música não tem parceria nenhuma com o DJ Ives. DJ Ives lá atrás só deu o tema, Zé Vaqueiro. Ó, Zé Estilizado, você vai fazer essa música tal, tal, tema. Porque antes mesmo de Zé Estilizado, você cantou, ele sempre foi o compositor e um cara. E ele compõe super bem, tem música na Voz de Unha Pintada, Naldinho, Léo Rios, entre outros cantores, Jonas Esticado, como vocês sabem aí, a música investe em mim. E agora eu vou mostrar o vídeo de Zé Estilizado falando sobre esse desabafo lá no seu Instagram. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui fazendo os stories. Confiante. Tem muito tempo que eu fiz isso. Muito tempo que eu passei sem conversar com vocês. E quero esclarecer uma coisa pra vocês aqui, gente. A música Memória Sexual, ela é uma letra 100% minha. A composição 100% minha. Tem muitos comentários lá no YouTube falando que é mais uma do DJ, é mais uma do Wives. Não. A composição 100% minha que eu fiz no intuito de fazer uma participação com ele, em troca do nome, né? A gente entrar com o Nome Zé Estilizado e ter uma participação dele. Ou outro artista da Vibe. Mas acabou acontecendo isso e acabei saindo prejudicado. Mas tranquilo. Isso é normal. Não tive mais respostas. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Gente, eu acho que eu tô devendo a satisfação pra vocês. Não quero criar polêmica com ninguém, jamais. Eu só quero trabalhar, quero defender o meu trabalho. Defender. Eu acho que eu devo uma explicação pra vocês. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele esclarecendo tudo pra vocês. Espero que a partir de hoje vocês não tenham mais dúvidas nenhuma do que foi que aconteceu aí. E lembrando que essa música não tem nenhum vínculo com DJ Ives. Ele só deu o tema reforçando pra vocês mais uma vez. Mas eu acho que vocês entenderam. Pois é, gente. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Logo mais eu vou trazer outros vídeos falando sobre o Zé Estilizado. Que é um cara que... Pô, o Zé é muito humilde, cara. Ele é um cara que merece demais o sucesso. Sempre eu converso com ele lá no Instagram. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês. Que eu tava conversando com ele nesse instante, cara. Ele até mandou um áudio aqui pra... Pra mim. Tem alguns contatos aqui. Ele mandou um áudio pra mim aqui. Vou até ver nesse instante. Mas ele é um cara que merece demais o sucesso. E eu só desejo a ele que... Nesse novo recomeço dele. Ele consiga voltar a fazer o sucesso. Como ele fez com a música Investe em mim. Bom, gente. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês num próximo abraço. E até qualquer momento. E até qualquer momento.